DILSINHO! DILSINHO! Rádio Mania, vamo cantar! Vê se acredita que eu mudei, quero uma chance agora Deixa eu te provar que eu sou aquele cara do primeiro beijo Joga a mãozinha lá em cima, vem aí, vem aí, vem, vem! Se quiser, eu apago os meus contatos Se quiser, eu paro de beber Se quiser, drogo os meus amigos por você Por você que é Se quiser, vou morar em outra cidade Se quiser, mudo de endereço, amor E se vier comigo, não vai correr perigo de se arrepender Doer-se outra vida por você Eu não me sinto bem quando vejo você com outra pessoa Chega a doer meu coração Meu coração Tentei me acostumar Já pedi pra voltar Pra voltar Desencanei de azaração Soltando a voz Canta aí, é com vocês, vem aí! Rádio Mania Que eu sou o cara certo Que eu sou o cara certo Do primeiro beijo Especial Se quiser, eu apago Se quiser, eu apago os meus contatos Se quiser, eu paro de beber Se quiser, drogo os meus amigos por você Por você Se quiser, vou morar em outra cidade Se quiser, mudo de endereço, amor E se vier comigo E se vier comigo, não vai correr perigo de se arrepender Doer-se outra vida por você Rádio Mania Rádio Mania Se quiser, vou morar em outra cidade Se quiser, mudo de endereço, amor E se vier comigo, não vai correr perigo de se arrepender Doer-se outra vida por você Por você Por você